E aí, galerinha, beleza? Deu ruim aqui, mano. Eu ia fazer um vídeo... Eia não, nós vamos, né? Mas, ó... Curou a mangueira, mano. Acabei de descostar aqui na oficina, aqui, ó. Pra nós dar aquele tombo no bichinho. Aí, ó. Fazer tudo a água. Ah! Curou a mangueira. Eu vou comprar lá. Caramba, eu dei sorte, sabia? Eu encostei o carro aqui, ó. Tava normal. Na hora que eu vim aqui pegar o negócio no carro aqui... Negócio de rolando água, eu falei... Oxi! Tá bom, né? Pelo menos tava paradinha aqui, né? É isso aí, Goiás. Não deixa eu ir na mão em qualquer lugar, não. Escolhe um lugar bom pra você me deixar na mão, tá? Obrigado. Vamos lá. Tem que... Tem que... Encostar lá em casa, lá, pra pegar a moto. Pegar um busão aqui e encostar lá. A moto tá lá em casa. Fazer esse corre aí. Enquanto isso, o... Enquanto isso, o... O Marcos tá desenrolando ali. Ele vai terminar o carro ali, ó. Pra nós usar o elevador. O carro tá no elevador. Precisa do elevador pra nós desenrolar ali. Enquanto ele vai terminando, eu já vou lá buscar as peças lá. Acompanha aí. Tá bom, Pupi. Tá mijando. O voyaginho tá mijando. Fazendo titi. Tá fazendo titi. O voyaginho aí. Ela vai dar o tombo, hein? Ela vai dar aquele tombo de chão. É louco. E aí, pra nós levar... Outra peça lá, pra trocar. E aí, coisas normais. Quentinha. Saindo até com massa. Tá funcionando pra agora, né? Caramba, a outra ali tá... Tá com a parte virada ali. Deixa eu tirar o radiador aqui, rapaz. Ainda bem que tá solta essa bagaça. E aí, agora dá. E aí, agora dá. Vou retornar o drogão. Tem cavalinho. Tem cavalinho. Tem sarguinha. Tem escadrar o rodão. E aí, agora dá. A danada aí. A danada aí. 20 pontos. Vamos lá, trocada aí. Aí, galerinha. Já arrumamos aqui o probleminha que a gente teve. Quer ver? Vou... Vou manobrar os carros aqui. Vou ter que tirar esse carro aqui. Pra gente pular no elevador lá. E aí? O que nós vamos aprontar hoje? Pôr fogo no Royale. Olha lá, Mazinho. Toda hora eu falo errado. Ô, Chicão. Quer pôr fogo, mano? Vai deixar? Vamos pôr no gol também? No gol? Bora? Pôr fogo no gol? Não é na testa, não, mano. Que usa máscara. Me não me detesta. Vamos manobrar os carros aí. Pra não desenrolar. Vai pegar não a bagaça, mano? Vamos rezar um Pai Nosso aqui. Pra não manobrar os carros. Tá Bayern. Aí, ó. Já encostamos aqui no elevador. É, é. Ó, Mazinho. O chicano só dá risada. Vou só desenrolar aqui a parada. Quase. Na hora que você puxou pra frente, eu ia... Ih, assim não vai dar. Ficou bonzinho? Ficou bonzinho? Ficou meio batido um pouquinho, tá na dereada, né? O que eu quero fazer? Ficou. Quase que ela tá cheia de hora aquela embreada. Daqui a pouco ela vai parar. Ficou bom. Ficou! Tá vendo? Eu quero que eu roda só. Vou trocar aqui as buchas no quadro porque aí tá... Na hora. Tá toda hora, né? Vou trocar as buchinhas aqui, ó. Vou tirar ela por aqui. O que eu quero fazer o equipamento? Oi? Vou tirar mais. Pra quê? O equipamento? Pra quê? Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Você falou que era a buchas do Goiás? Na dereada do quadro? Na dereada do quadro. Tá escrito aí, ó. Até ali. Ó o que tá escrito aí. De 80 até de 80. Tá escrito aí, ó. O que tá escrito aí tá certo. Tá escrito aí. Tá escrito aí. Tá escrito aí. Tchau Tá difícil aí jovem Ó já sujou minhas rodas tudo É o canal né Globo não Porra de Globo Globo é zoada Vou colocar o enrolamento novo ali que eu comprei Tá ali ó Tá na bancada ali Vai ficar o que? Uma bosta perfeita Ó o músico lá Vem embora de bosta tá no nove, fica o que? Não, não é, hoje o bosta vai fazer É, você não gosta de usar aquelas toquinhas rosas, sapato rosa, de vez em quando Então, hoje é sábado Eu acho que é melhor tirar mais um L hein Tá bom? Ah, então tá bom Não, mas o perfil do pneu é bom pra baixar Tá bom, cara, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Então tá bom Não, mas duro vai ficar de qualquer jeito Ah, sim É, se colocar alguém atrás já vai ficar assim Se colocar alguém atrás já vai ficar assim Aí tá roloso Tá travando, cara Ah, tudo é bom Ah, tudo é bom Ah, tudo é bom Ah, tudo é bom Essa gravação E aí Ah E aí Ah Oh Ah 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí O que vocês acham? Baixa mais? Ou tá bom? Tá assim ó. Põe no reto que você vai ver que ele tá mais neto. Depois, depois. Aí ó. Vou falar pra você. A frente aqui ainda tá bom Agora é prazer Não gostei muito não Mas é o amortecedor que tá com pressão ainda Mas já deu uma melhorada Uma melhorada Tá bom filho Não tá muito baixo Mas não tá alto Tem umas rodas maiores E tava muito alto Se for de boa Se for de boa